Olá pessoal, tudo bem? Hoje venho fazer aqui um vídeo diferente dos vídeos que eu tenho feito aqui para o canal. Para aqueles que já me acompanham aqui há algum tempo, eu já comentei também em algum vídeo que eu moro num campo, eu moro num sítio aqui no interior de São Paulo, então sempre aparece o som daqui do sítio, as intervenções de cachorros, de galinhas e outros animais aqui do sítio. E hoje nós vamos falar sobre gatos. Eu tenho aí alguns gatos aqui em casa, sou um gateiro e eu quero na verdade apresentar aqui alguns livros sobre gatos. Como eu lhe falei, a intervenção aí, as galinhas, né? Então hoje nós vamos falar sobre livros e gatos. Então pessoal, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre alguns autores. Eu vou apresentar dois autores da geração Beach, né? Geração de escritores e poetas da década de 50, 60, entre eles, Jack Kerouac. Em especial, esse livro, Jack Kerouac, Big Sur, né? Editor LPM. Esse é um livro já na fase final, né? Da vida do Kerouac, início da década de 60. E é aquela fase do Kerouac, aquela fase de decadência, né? Ele, depois que ele ficou famoso com o lançamento, a publicação de On the Road, em 1957, né? Ele não soube lidar com a fama, com o sucesso e com isso ele acaba numa espécie de decadência, bebendo mais do que o normal. Ele sempre bebeu muito, né? Sempre foi amante de vinho, vinho barato, inclusive. Ele bebia muito vinho barato. E ele já estava, assim, numa dependência total de álcool, né? Como alcoólatra, ele narra nesse livro a história dessa, parte da história dessa decadência, né? Ele passa por várias crises, né? Em relação à sua vida pessoal, em relação à sua vida literária. Era uma época em que seus livros já não estavam mais sendo vendidos, em que ele tinha dificuldades aí dentro da esfera literária, né? Não só na parte de criação, mas de publicação. Ele estava com dificuldades até de publicar e divulgar os seus livros por conta de uma série de problemas, né? Com os vícios, problemas aí pessoais, o problema de não saber lidar com a fama, né? E esse livro vem relatar essa fase da vida do Kerouac, né? Essa crise toda. E um dos motivos dessa crise, né? Dentro dessa história aqui do livro Big Sur, é a perda de um gato, né? Do seu gato, Taiki. Então, ele recebe a carta da mãe dele. E ele recebe a notícia aí da morte do seu gato, do Taiki. Então, isso acabou tendo muito impacto na vida dele ali naquele momento. Ele estava viajando, estava indo com uns amigos, encontrando aí com uns amigos ali na Califórnia, né? E ele recebe, então, a notícia e isso acaba deixando ele ainda mais depressivo, ainda mais para baixo. E em trechos do livro, ele acaba contando sobre a sua relação com o seu gato, Taiki. A relação que ele tinha com os gatos desde a sua infância. Ele aprendeu a amar os gatos com o seu irmão mais velho, que morreu prematuramente. E então, esse livro, ele aborda essa fase da vida, essas questões, essa perda, né? Ele acaba entrando aí dentro desse assunto de perda. A perda do irmão, a perda do seu gato e por aí vai. Então, é um livro que eu considero bem denso até, o Kerouac. Um outro livro do próprio Kerouac que eu quero apresentar é esse aqui, pela editora também, LPN. É um livro de haikai, são pequenos poemas. E aqui nesse livro, há vários, vários poemas, em toda a sua extensão, falando sobre gatos. Um poeminha aqui. Café da manhã, pronto, o gato se espreguiça no sofá da sala. Então, são poeminhas bem simples. A lua ficou com o bigode de gato por um segundo. Então, são uns poeminhas, assim, uns haikais. E a temática, né? O gato está presente aqui no livro todo. Então, também é um livro bem legal, assim, bem interessante para quem gosta de boa literatura, para quem gosta aí de gatos. O outro autor bitnick, a geração aí, amigo do Kerouac, é o William Burroughs. Ele escreveu este livro aqui, William Burroughs, O Gato por Dentro. Acho que aqui está melhor para ver. Aqui, O Gato por Dentro. William Burroughs, também pela editora LPN. E são fragmentos, pequenas histórias da relação que o Burroughs tinha aí com os gatos que passaram pela vida dele. Então, ele conta algumas cenas do cotidiano, alguns fragmentos, algumas lembranças, né? O William Burroughs teve uma vida muito turbulenta, né? Desde problemas com vício, vício em heroína, vício em drogas pesadas. Ele teve aí uma vida, assim, ele viveu o fio da navalha, vamos dizer assim. E aqui nesse livro ele testemunha, ele relata que a sua relação com os felinos ajudou ele a amar. Ele aprendeu a amar com os gatos, né? Ele aprendeu a amar os gatos e também a aceitar melhor, a compreender melhor esse sentimento de amor, né? E é um livro bem tocante, há alguns momentos assim, são bem emocionantes até. Então, também eu recomendo a leitura do Burroughs, O Gato por Dentro. Também é um ótimo livro aí, para quem gosta de boa literatura, para quem gosta de gatos, né? Então, fica aí essa dica, tá? Eu quero finalizar aqui com Jorge Luiz Borges. O Jorge Luiz Borges, ele foi um poeta, um contista, né? Um ficcionista argentino. Ele é mais conhecido aqui no Brasil como contista, mas ele tem inúmeros livros de poemas, né? Ele começou a escrever livros de poemas. E um dos seus temas principais são os felinos. O Borges, ele sempre teve uma fascinação, principalmente por tigres, desde a sua infância. E aqui tem poemas, né? O tigre, leões, gatos, inclusive tem um livro de poema chamado O Ouro dos Tigres, né? Então, é uma temática recorrente. Os pequenos, os grandes felinos, também pequenos felinos, sempre aí permeando a obra do Jorge Luiz Borges, né? Principalmente na poesia. Então, para quem tem interesse, ótima literatura. E para os gateiros, também, que gostam de ler, eu recomendo Jorge Luiz Borges, aqui Jack Kerouac e William Burroughs, né? São alguns autores gateiros da nossa literatura universal. Então, é isso, pessoal. Eu volto aí com mais alguns vídeos aí que eu pretendo fazer falando sobre livros e gatos. falando aí de outros autores, da sua relação com os gatos. Agradeço aí mais uma vez. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, ative o sininho, comente aí comigo se você é gateiro ou não. Conte aí a sua história para nós, tá ok? Muito obrigado e passa o seu caminho. Tchau. Tchau.